E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos continuar o nosso desafio temático junto com o Furipe. Então agora joga, porque se você assistiu o meu primeiro capítulo, o primeiro capítulo do Furipe também, que tá lá no canal dele, essa daqui é a decisão final, está aqui neste canal. Vocês vão ver que, obviamente, se tá tendo aqui e você tá assistindo esse vídeo primeiramente, assista os outros, mas os outros ficou um a um, tá? O Furipe ganhou a que tá no meu canal, eu ganhei a que tá no canal do Furipe, e agora a gente vai fazer o Tirateima. Eu vou com o deck novamente só de aço, o deck do Sogalil, e o Furipe vai com o deck Lua Oculta, é isso? Exatamente, o deck Lua Oculta da Lunala, eu não chamei o Furipe, né? Furipe, pô Furipe, o Furipe tá aqui mais uma vez com a gente no canal, sempre um prazer, Furipe, tamo junto. Pode mandar aí o rolê que a gente vai fazer a batalha e olha que tá boa, viu? A batalha desses deck temáticos tá equilibradinho. Já mandei. Eu estou para dizer que é o melhor desafio temático da história desses dois canais aqui. Ah, esse lance de você me mandar o desafio, às vezes é um pouco complicado, porque aí pra mim mostra infinitos decks, e eu demoro infinito pra chegar no deck, porque não tem como buscar, né? Tem que ficar com a setinha, pra direita, 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 não tem o que fazer. Exatamente. Ou se tiver, alguém me ensina, por favor, que eu tô dando rata tem anos. A few moments later. O tiozera é rica, aí tem esse monte de deck aí. É, aí tipo, passa um monte de deck, eu fico meia hora aqui, tipo, até achar o deck, mas beleza. Olha lá, a moeda foi pro Furipe, não sei porquê, viu? Mas tá bom. É, foi, é o universo. Deixa eu ir lá, perdeu o Furipe. É o universo. O Furipe ganhou, eu que perdi, tá bom. É o universo. Vamos lá. Bom, vamos lá, parece que tá bem ruim a minha mão. Tá bem ruim, não, eu tenho certeza que tá bem ruim. Ahn, nossa, mas tá muito ruim. Mas sempre começou ruim, as outras também a gente começou ruim, não tinha o que fazer. Não, essa é o seguinte, putz, eu vou ter que arriscar, cara. Eu sei que tem vários Cosmogs no deck, eu vou sacrificar o meu primeiro Cosmog aqui pra comprar um pouco mais de carta, fazer a minha gameplay igual a que tu já tava fazendo. Vou baixar um passarinho só pra não ficar na pior, mas não tem muito o que fazer não, não tô bem aqui não. Vamos lá, comecei, hein? Comecei, pra não quebrar a tradição jogando o primeiro Trainer. Nossa, eu não tenho nada, 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 nada. Putz, tomara que eu compre alguma coisa o mais rápido possível, que tá dramática, essa daqui tá dramática. Eu já fui com o dedinho nervoso no Atacar já, mas eu não posso, porque eu comecei. Nossa, vamos lá, coleta, vai. Coleta alguma coisa aí, Neb. Pô, Neb. Ajuda nóis, Neb. Poxa. Caramba, viu, podia vir um Slowbro. Ia ser louco, viu, bater de Amnésia. Amnésia, porque você não viu Amnésia ainda não, viu, meu amigo? Eu não lembro o que que o Amnésia faz. Amnésia bate e anula um ataque do oponente. Ele não pode usar um dos ataques, então é meio broken isso. Muito bom. Ahn, eu comprei nada. Aquele Nogueira no Desespero, que você queima os 20 de dano só pra trazer alguma coisa. Eita, ele quer trazer o Slowbro. Mas não veio. Comprei mais uma carta, vou lá, né? Assim, eu sei que eu tenho várias cartas ruins no deck. Então eu vou comprando elas até o momento, eu não tô comprando carta ruim mais. A gente vai na fé, né? Eu acabei de dar um misplay aqui, tiozeira. Não, não deu um misplay não. Foi bom, hein. Você vai me matar. Não, eu tinha que ter colocado uma energia nele pra continuar atacando. Ah, sim, aí você conseguiria me bater. Eu não vou morrer, sim, eu não vou morrer. Eu vou poder dar um coleta ainda. Exatamente. Tomei, vamos ver se dá cara. Não, deu coroa, continuo queimado. Que beleza, né? Aí diz que a família brasileira gosta. É aquela coleta que faz a diferença, rapaz. Será? Acho que não, hein. Vamos lá pra mais um Nogueira que me dá nada. Não compro nada. Bom, aí ficou dramático. Mas aqui também tá... Não tá aquelas coisas não, viu? Tá complicado o negócio aqui. Vamos ver. Vou fazer uma besteira aqui. Eita! Não é besteira não. É besteira sim. Com certeza é besteira. Vamos lá, porque como eu já tinha batido com o Cucu e esse turno, causar um pouquinho de dano pode ser que seja bom. Não foi besteira, tá vendo? Vamos ver. Tá bem complicado esse aqui. Eu preciso comprar o urso, né velho? O ursinho. Ah, eu também vou ter que fazer o seguinte aqui. Sim, o urso é foda. Não é possível que esse bicho seu vai carregar o jogo inteiro, o Salasli. Não vai, cara. Claro que vai. Não vai, tô te falando. É só pôr uma energia nele. Já era. Ah, sem energia? E sim, Furipe. Sem energia. Que energia. E eu dei valor, Furipe. Fala pra mim. Não tem energia não, jovem. Uai, Furipe. Uai. Cara, é muito ruim esse ataque, né? Você põe três energias, só se der cara, que bate. Tipo, é um ataque bem ruim, sabe? Vamos ver. Ah, mano, aqui eu acho que tá na hora de eu ter fé. 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 Não é fé, você tem que acreditar, é diferente. Vamos lá, bate dez aí, seja o que Deus quiser. Uma hora vai vir um básico aqui, vamos confiar. É, tiozeira. Um prize eu vou comprar. Ah, pô. Pra mim você já ia falar, é, não vem energia, vou te dar mais um turno. Eu ia ficar, pô, mó feliz. Ah, mas não adianta nada, eu vou ter que descartar uma energia agora. O que que tem? Uai, o que que tem? Uai. De boa, não? Vou te passarinho, que o passarinho é bom. O passarinho é agressivo. O passarinho bate vinte e toma dez. E esse passarinho é bichão doido mesmo. Porque ele é mau. Tipo assim, ele é... Ah, velho. Será que essa partida aqui vai ser resolvida com os bichinhos pequenos, velho? Vamos lá, eu bati dez. Ah, você vai ter energia, tem que descartar energia? Ah, não, é qualquer energia, né? Eu não tenho energia, cara. Ah, pá... Ah, me deixa feliz, vai mesmo. Você não tem mesmo? Não tenho, te juro. Ah, não, nem ligo. Não tem problema, qualquer coisa eu me mato. Eu vou bater com o passarinho até eu morrer, pode ter certeza. Eu quero é comprar alguma coisa. Ah, não. O Fripp rouba demais. Ah, lá. Ele já tá comprando carta. O nada dele é tipo comprar uma carta por turno em uma batalha de starter deck. Eu preciso. E isso que daqui a pouco ele faz o Meme Kill. Eu preciso. Se eu não fizer isso, lascou pra mim. Tá. Não comprei nada. Depois do Miss Play que eu dei no início, ó. Já é pra eu ter ganhado, já. Não, não é assim. Não era pra ter ganhado. Não é tão assim, não. Mas eu preciso de um Pokémon básico urgente. Seja ele quem for. Pode ser o Pokémon mais inútil que tem, mas ele tem que vir. Você já comprou o ursinho. Você tá bem, vai. Tá bem. Vamos ver. É, não sei não, viu? Vamos lá. Olha o Hippie! Uou! Me dá três cartas boas. Nossa, deu mais do que boa, viu, Frippie? Prepara. É mesmo? Ixi. Ih, rapaz. Ixi, prepara. Eita! Cura do ativo! Não queria curar dele. Você devia ter esperado. É, que não era pra curar dele, né? Tipo, não. Era pra ter curado do bichinho do banco ali, mas tá bom. Mas tá bom. Tá bom. Deu bom. Não deu ruim, não. Ah, não. Não deu, não. Não, não vai dar ruim, não. Não deu, não. Não vai dar ruim, não. Deu, não. Vamos ver. Sim. Fica aí. Vai nessa que não vai dar ruim, não. Bola de ninho. Vamos lá. Olha esse Frippie, hein. Nossa, eu vou poder comprar um prêmio no próximo turno. O Frippie já veio de Mimikyu. Quer ganhar tempo? Vou deixar você ganhar tempo não, Frippie. Cara, tá osso. Então bate aí, Frippie. Eu curti. Esse Hibie que eu comprei, o Hibie me deu um gás aqui, ó. Tô animado, tô feliz. E eu tô fazendo as loucuras aqui. Nossa, e você já pode ir de Mimikyu desse jeito? Que roubado você. Eu tenho que fazer umas loucuras aqui, cara. Senão o bicho vai pegar pro meu lado. Ixi, o cara tem dois salgaléu na mão, galera. Eita, um leãozão aí, ó. O bicho doido. Ih, rapaz. Já era, ele vai começar a sniper agora aí, ó. Quer ver? Ó. Ó esse... Ó esse leão fantasiado de passarinho e flecheiro aí, ó. Uau, mas não é pra isso que a gente... Olha, eu peguei mais um passarinho. Rapaz, com dois passarinhos desse aqui, eu faço muita coisa nesse jogo. Eu causo muito 20 de dano. Muito 20. E se vir um Kukuri, que não vai vir mais, porque eu já usei os dois que vêm no deck, ainda causo 40. Coroa. Ah, já pegou a Lunala. Putz, e a Lunala tá levando o meu sogalil, cara. Como o senhor não tem energia? Me explica. Não, tudo bem, mas... Leva, né? Leva, leva pra passear. Só se for, porque não... Aí, cara. Não vem energia, velho. Sem energia por aqui. Nossa, que top deck, mano. Mais um Hib. Sem energia por aqui. Ah, eu vou fazer esse bicho aqui, ó. Porque se der ruim, eu tenho ele, pelo menos. Então vamos, vamos passar pra pressão, pra cima do Furipe, vai. Gente, já era. Ele vai precisar de mais um turno. Levou, meu. Aquele bicho dele... O meu medo é... Eu não vou cantar a jogada pra você, né, Furipe? Não é possível. Você sabe. Será que o Furipe manja? Furipe manja, vai. Furipe, pra você ganhar essa partida é muito simples. Ah, é fácil. Extremamente fácil. Pra você e eu e todo mundo cantar junto. Canta junto. Fácil. Da cidade do Furipe, hein? Né? Pra quem não sabe, o Furipe é de... É de Alfenas. Era isso, Furipe. Era exatamente essa jogada que você tinha que fazer. Só faltou um detalhe. É. O Nogueira. Não. Faltou o estádio. Você tinha que ter feito o estádio pra eu... Pra me bater na fraqueza. Ah, é lógico. Porque eu tinha o estádio, mas eu falei, não. Pra quê que eu vou fazer o estádio? Mas é de Alfenas mesmo, galera. Rogerinho aí, ó. Ele tem uma rádio aqui, ó. Rádio mais FM. Rádio mais FM? Não tem locutor na rádio. É ele que faz todas as chamadas. É mó da hora. Cara, eu vou investir no Ursinho. Vamos lá. Vamos pagar o custo recuo desse rolê. Porque eu posso bater de novo. Sim. Olha, rapaz. Olha. Olha, rapaz. Vamos lá, porque aí eu não dou tempo pra saluná-la. Você não vai ter o turno pra vir me matando depois. Aham. Você pode vir com uma energia no Ursinho aí, ó. Mais um Nogueirão e leva o meu Sogalil. Se não, não. Se não, meu Sogalil vai ficar aqui de boa. Suave na nave. Não veio. Não veio o Nogueira? Não. Infelizmente. Mais de 10 em 10 é isso aí, né? O bichinho, o Ursinho vai levando. Não veio. Mas ele vai levar no próximo, se você não recuar. Se você não pagar o custo. Não tem problema. É o que tem pra hoje, né? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eita, olha aí. Ih, mano. Você tá todo monstro. Olha aí o jeito que eu tô. Eu tô com dois Pokémon no banco só. E não tem nem o que eu pôr no banco, velho. Se eu pôr no banco aqui é desespero total. Não tem o que fazer. Vamos flechar essa Lunala mesmo. Não tem o que fazer. Tio Zera mandou bem agora, hein? Ai, Sogalilzão, né, mano? Da compra dos brais desesperada aí. Vai indo. E agora vocês vão ver um Ursinho Rosa destruindo um Sogalil. Destruindo um Sogalil. Batendo nesse tal de Sogalil aí. Seja ele quem for. Tá levando. É, levou mesmo. Calma aí que ficou delicado, hein? Isso aí que você fez foi uma jogada ousada. Levou levando. Calma aí. Levou levando. Eu acho que eu não posso fazer isso que eu tô querendo fazer. Mas eu vou ter que fazer isso que eu quero fazer. Então faça, Tio Zera. Com uma energia no teu urso, você faz, você leva o meu urso. Sim, mas o problema é os outros turnos. Ah, eu vou levar com a Lunala no próximo. Exatamente. E aí você vai precisar ter alguma coisa pra... Pra fazer, hein? Mas eu não tenho, né, Joe? Ih, rapaz. Será que zebrou no final? Será que eu vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Eu acho que não. Não é possível. Vamos lá, vamos comprar algum negócio aqui, vai. Não é possível. Não é possível. Só se eu tirar uma super poção aqui agora. Aí eu vou ficar bonito demais com essa poção. Comprei um trem bom, hein? Comprei um trem bom. Gostei aqui. Gostei do meu draw. Eu tô chamando o meu aqui do que tem pra hoje. É porque assim, você vai levar o meu Beware? Vai. Mas depois que você leva o meu Beware, você não faz mais nada. Aham. Porque você vai precisar de três turnos. Não, eu não levo seu Beware agora. Claro que leva. 130 de dano. É só você bater com um ataque de baixo. A não ser que você não queira. Ah, então você bate com de 40 e eu fico vivo. E eu vou sorrir eternamente. Mas eu acho que a jogada certa é você matar o meu Beware. Pra mim. Pra mim a jogada certa é você matar o Beware. Não sei. Faz o que você quiser. Pera aí. Deixa eu fazer as três. Que realmente você vai poder matar um por turno. Pode ser que seja boa também a sua jogada. Não é ruim não. Não tá errado não. Porque eu ainda consigo levar ele primeiro. Só se você recuar ele agora. Aí me lasquei. Se você recuar ele... Agora você não tem nada que bate 110. Agora pode ser que você tenha. Não. Agora eu vou combar aqui, né? Agora eu vou pro tudo ou nada. É. Agora eu me lasquei. Vamos lá. Vamos de 60. Tá bom. É o que tem pra hoje? É o que tem pra hoje. É o famoso que tem pra hoje. Bola de ninho. Próximo turno. Tô suave. Tô suave. Furip. Furip. Tô suave. Tô suave. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável. Tem o Corinthians em campo. Tem o Corinthians. Tenho. Vou ter Sol Galil. Vou ter tudo. Tá foda. Se eu tivesse o estádio aqui, jovem... Se eu tivesse o estádio, teria dado aquela pressão no começo do jogo que você precisava. Teria mudado tudo. Aquele turno que você bateu em mim e não me matou. Se eu tivesse feito o estádio, era outra partida. Aí você não fez aquele turno. Não. Se eu tivesse o estádio agora, o que eu ia fazer? Eu ia recuá-lo na ala. Ia subir com o Salandite levando o seu Beware. Aí eu ia deixar você pra comprar um prêmio só. Com o Salandite, se você conseguisse bater 70. Só que eu ainda precisava de uma energia pra ligar. E eu tenha uma energia pra ligar na Lunala. Aí eu conseguia. Entendeu? Entendi. Aí complicou. Agora você leva a Lunala. Você flecha ela e já era. Um abraço pra Lunala. 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 Brilha uma estrela. Esse? É dessa, galera? Eu acho que é, viu? Esse é bom, né? Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que é, ué. Eu acho que não, né? Mas vamos lá. Ai, ai. Cara, eu vou com o Slowpoke de novo. Vai. Vai que uma hora eu consigo fazer esse tal do Slowbro. Essa lenda aí. A lenda do Slowbro. Aham. Flecha essa Lunala aí, vai. Já era. Um abraço pra Lunala. Lá no descarte. Ainda bateu 60. Ó, o dano agora bateu com a flecha brilhante, viu? Aumentou o dano. Não, já era, cara. Agora é um abraço. Só que aumenta. Aumentou foi com... Tando em Pokémon ativo só. Só aumentou em Pokémon ativo. No banco ele não causa 10 a mais de dano. GG. Porque tá escrito. Claramente na habilidade do Delmais, do Corinthians, tá escrito. Dano a mais no Pokémon ativo do seu oponente. É só ler. Entendeu? Exatamente. Para as pessoas que leem, aí funciona. GG. GG, tiozera. Vai pro abraço. Por que você não veio com o Corinthians? Vou sniper, vou matar a flechinha. Não entendi por que você baixou a vela. Eu não baixei ela agora não. Ah, já era. Mas mesmo se você levasse o outro, você podia usar o ataque e levar ele de qualquer jeito. Sim, sim, sim. Colocava energia e batia 170. E é isso aí. Como sempre, de vez em quando acontece um milagre ou outro, né, Furip? Aí você ganha, mas... Não, esse foi disputado, cara. Esse foi disputado demais. Não, é sempre disputado. Eu tô aqui fazendo graça. Não existe isso, não. Batalha de deck inicial é batalha de deck inicial, cara. Se o cara sabe a regra básica ali do Pokémon do CG, é isso aí, mano. É disputado, é arrumadinho. O tio só sabe a regra básica. Eu sei mais o que é. O negócio é arrumadinho, né, mano? É disputado, é disputado, dá bom. Furiposa, muito obrigado aí por mais um desafio temático, cara. Muito bom. Dessa vez gerou dois ídios aí. Foi uma melhor de três. Deu bom pra caramba. Que bom que eu saí como vencedor. Não quero o ruim perder. Né? Eu que agradeço, cara. Tamo sempre junto aí, feliz pra caralho de estar gravando aqui esse vídeo com você de novo. Você não tem noção. Valeu mesmo. E, gente, bom, se vocês ainda, por algum motivo, não conhecem ainda o canal do Furip, se inscrevam no canal do Furip. Lá tem muito vídeo também sobre Pokémon do TCG. Ele também grava gameplay de vários outros jogos aí. É um canal com uma qualidade muito boa que compensa, tá? Muito obrigado, Furip, mais uma vez. Tamo junto, galera. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Falou. Uuuh. .